Eu amo Henrique Pessoa Tão longe de mim, tão perto de mim Eu nunca deixaria você partir assim Tão longe de mim, tão perto de mim Eu nunca deixaria você partir assim Eu amo Henrique Pessoa 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 Esse amor se chama Henrique Pessoa Essa música que vocês querem por mim É uma delas a monstros que se chama No sentido da vida, do Minha Fly Henrique, eu te amo Você quer vida ou sacrifício Mas temos que lutar A vida é boa, mais que festejar É mais que te amar É mais que te abraçar É te ter É te ter É te querer É te ter Henrique, eu te amo Sei que a vida é um sacrifício Mas temos que lutar A vida é boa, mais que festejar A vida é boa, mais que festejar É mais que te amar É mais que te abraçar A vida é boa, mais O que mais que eu quero É te amar E te ter Essa música que se chama Eu assisti da vida, do Minha Fly Essa música foi tudo criada por mim Na minha idade, está mesmo Estou muito criada por Itália Sou italiano Não como carne Não como peixe Não tomo mel Não tomo mel Não tomo leite Não tomo refrigerante Ela trata a música que se chama A Folha no meu jardim Que é assim O céu amanhã Se espera Um mais máximo Que podemos conquistar Mas nem assim Podemos deixar Para trás O que foi dito Não terá mais o que mudar Mas temos além de tudo Pois temos a vontade e a coragem E podemos caminhar E lutar Eu quero flores no meu jardim Eu quero ver você sem fim Quero amor nada ruim Quero te beijar tão linda assim Lembrar de quando te conheci Eu já estava afim de ti Você é o garoto mais lindo que eu já vi Quero te ver e ser feliz Com a vida eu aprendi Que quero te ver a sorrir A rua A noite do ar Depois do amanhecer Sonhei que você morreu Enrique Eu ia morrer Eu ia morrer Eu ia morrer cantando, chorando, cantando, eu com tanta vontade de te amar e correr, eu quero flores no meu jardim, eu quero te ver sem fim, quero te ver para sempre, quero te ver e ser feliz, eu quero flores no meu jardim, quero te ver para sempre, quero te ver assim, quero um amor nada ruim, quero te beijar tão bonito assim, lembra de quando te conheci, eu já estava afim de ti, você é garoto mais lindo que eu já vi, quero te ver e ser feliz, é isso ai, levanta a outra parte, a verdade é que eu te amo Henrique, te amo, te amo Henrique, a verdade é que eu te amo Henrique, te amo, te amo Henrique, te amo, te amo Henrique, a verdade é que eu te amo Henrique, te amo, te amo Henrique, te amo, te amo Henrique, a verdade é que eu te amo Henrique, te amo, te amo Henrique, te amo, te amo Henrique, e... esse é o meu chão os meus jardins, meu jardim, fui tudo e criado para mim a música e poesia, meu nome é taking, o seu treino 18 anos de idade, eu sou italiano com carne, com peixe, com mel, tomorente e fio de tomate, hoje é dia 15 de maio 2014, hoje é quinta feira... é isso ai... essa música e poesia foi tudo e criado para mim, inteiramente criado para mim, é isso ai... tome e toe blinde descoberto! Obrigado.